Açúcar, tempero e tudo que há de bom. Esses foram os ingredientes escolhidos. Criar o creme para pentear perfeito. Mas a professora Salo Antônio acidentalmente acrescentou um ingrediente extra-másico. O elemento xílio. E assim nasceu o creme para pentear Maria Natureza, Super Frutas Salon Line. Um vegano liberado para Noi Loku, que tem dedicado sua vida combatendo o freeze e garantindo fios mais saudáveis.